O que são aquelas notas pequenas, que geralmente são em letras, ou algumas vezes em números, que são encontrados em cada versículo da Bíblia? Geralmente elas estão presentes quase em todos. Ou é uma letra bem pequenininha ou é um número bem pequeno. O que são eles? O que eles servem? É uma ótima pergunta. Inclusive, quem mandou essa pergunta foi o Henrique Merria. Boa tarde, Adriano. Gosto muito dos seus vídeos. Boa tarde, Henrique. Eu tenho uma dúvida. Para que serve esse número ou letra que sai no final de uma parte da Bíblia? Como eu disse, boa pergunta. Bom, esses números ou letras que nós encontramos em cada versículo da Bíblia são chamados ou conhecidos como notas de referência ou notas de rodapé. Eles têm duas finalidades principais. Vamos falar primeiro, inclusive, das referências cruzadas, para você entender uma das finalidades. Essas são notas que indicam outros versículos da Bíblia que estão relacionados com aquele versículo que você está lendo. Essa referência ajuda você a entender melhor a Bíblia, a entender melhor o texto e também o contexto entre diversas passagens da Bíblia. E outro tipo de notas são mais explicativas, que também fornecem uma informação adicional sobre aquilo que você está lendo em determinados versículos. Então, geralmente, ela oferece uma informação através de um esclarecimento adicional ou alternativas de tradução. Tradução seja das palavras ou da frase com a qual você está lendo naquele versículo. E essas notas geralmente são representadas por letras. Então, para resumir, essas referências, essas letras pequenas ou esses números, servem para você entender melhor o contexto, a tradução daquela palavra, uma referência mais completa e aprofundada da Bíblia para que você possa entender melhor aquilo que você está lendo.